Ao vivo, André Laje, que vai trazer detalhes de um motorista bêbado que foi preso em flagrante hoje em São Sebastião. Não é isso, André? Boa noite pra você. É isso mesmo, Móble. Uma boa noite pra você e pra todos que nos acompanham. Esse acidente aconteceu ali na saída de São Sebastião, no início, na final da madrugada de hoje. O motorista envolveu dois carros, o motorista que provocou esse acidente bateu em um carro e depois foi parar em um poste. A polícia militar, que estava passando ali pela região, precisou fazer o teste do bafômetro, convidou os dois motoristas ali pra fazer o teste do bafômetro. Os dois aceitaram, inclusive, a gente tem imagens aí da polícia que mostram o motorista que provocou o acidente fazendo ali o teste do bafômetro. Ele aparenta ali, meio estar já ali com sinais de embriaguez. E, no entanto, o teste do bafômetro deste motorista acusou 0,61 mg por litro de álcool no sangue, configurando crime de trânsito devido à embriaguez. Diante dos fatos, o condutor foi preso e encaminhado à 30ª delegacia de polícia. Como ele não apresentou o condutor habilitado para retirar o veículo do local, o carro foi conduzido ao pátio do Detran. Moble é com você. Obrigado pelas informações, André Laje. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com você.